Se estás à procura de inspiração para a tua própria jornada de perda de peso, fica comigo para ver como é possível alcançar resultado sem precisar de abrir mão dos pequenos prazeres. No vídeo Perder Peso mais Diversão igual a Beat Saber Resultado, preparar-se para o verão de abril, compartilhei como iniciei a minha jornada de perda de peso com o Beat Saber e como me preparar para o verão. Foi uma rotina que puse em prática com muito suor e muita diversão, sem abrir mão das minhas sobremesas favoritas. Perder Peso mais Diversão igual a Beat Saber Perder Peso mais Diversão igual a Beat Saber E aí 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 Espero que vocês tenham gostado de ver os resultados da minha jornada de perda de peso. Lembrem-se de que cada pequeno passo conta e que é possível alcançar mudanças sem abrir mão dos pequenos prazeres da vida. Continuem acreditando em si mesmos e celebrando cada conquista ao longo do caminho. Obrigada por me acompanharem Eu estou de partida para o meu verão Vejo-vos no próximo e até lá Boas férias, fiquem bem e sejam felizes Tchau